Música Voltamos com imagens da presidenta Dilma Rousseff que está neste momento em Mauriti visitando obras de concretagem do canal de aproximação que fazem parte do projeto de integração do Rio São Francisco a presidenta está exatamente em cima dessa concretagem que é uma parte da laje sobre as águas do rio nesse trecho o Rio São Francisco ele tem uma largura de 10 metros por 5 metros de profundidade vemos aí a presidenta na base dessa concretagem na base do concreto e vão ser colocadas mais concretos por cima desse para fazer uma aproximação do canal Mauriti é o município do Ceará que fica a 492 quilômetros de Fortaleza ele cedia o canteiro de obras do lote 6 da transposição do Rio São Francisco para construção de mais 44 quilômetros de canal é uma obra grandiosa e vão ser aí construídos 13 quilômetros de túnel nesse mesmo projeto será o maior túnel da América Latina essas atividades de engenharia, essas obras têm gerado emprego e renda na região essa etapa aí de Mauriti chegou a contar com 1.500 funcionários esse canteiro de obras também prevê outros futuros trabalhos ligados à ferrovia transnordestina no lote 6, esse lote aí onde a presidenta está fazendo a visita em função das chuvas cerca de 240 metros de canal foram danificados, mas vão ser recuperados, estão sendo recuperados essa visita da presidenta Dilma ao local, essa visita de trabalho acompanhada do ministro da integração nacional exatamente para mostrar a importância dessa obra para a região e acenar para a retomada das obras nesse trecho uma obra, a obra do Rio São Francisco como um todo ela vai levar água para 12 milhões de pessoas no semiário do nordestino é uma obra do PAC com cerca de 700 quilômetros de extensão a presidenta aí cumprimentando operários da obra é um projeto de integração do Rio com as bacias hidrográficas do chamado Nordeste Setentrional é um empreendimento do governo federal que está sob a responsabilidade do Ministério da Integração mas a presidenta disse há pouco que nessa visita de trabalho ela também quer mobilizar quer mostrar para todos os ministérios a importância dessa obra a integração do Rio São Francisco as bacias dos rios temporários do semiárido vai ser possível com a retirada contínua de 26,4 metros cúbicos de água o equivalente a apenas 1,42% da vazão garantida pela barragem de Sobradinho que faz parte de um dos eixos dessa obra hoje ainda a presidenta vai sobrevoar outras de helicóptero outros trechos além desse trecho 6 que fica em Mauriti Mauriti que é um município conhecido, rico por sua agricultura e que a água é fundamental para o desenvolvimento da região a região nordeste possui apenas 3% da disponibilidade de água e 28% da população brasileira e apresenta uma grande irregularidade na distribuição de recursos hídricos uma vez que o Rio São Francisco representa 70% de toda a oferta regional essa obra do São Francisco ela vai beneficiar 390 municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte ainda em 2012 as estruturas serão testadas num projeto piloto de 16 quilômetros em floresta que fica em Pernambuco onde a presidenta esteve hoje pela manhã hoje pela manhã ela visitou obras em Pernambuco tanto em floresta quanto mirante do lote 13 e barragem de areias e agora à tarde ela visita essa obra aí o canteiro de obras de Mauriti no Ceará e visita outras obras de concretagem também outras obras além do lote 6 no lote 6 e em outros lotes ela está aí recebendo explicações da obra pelos engenheiros, pelos funcionários aí em Mauriti vai ser feita uma concretagem fazendo aproximação uma laje de aproximação do canal Bom, nós estamos falando da irregularidade da distribuição de recursos hídricos na região do Nordeste no semiárido da Bacia de São Francisco com cerca de 2 mil a 10 mil metros cúbitos por habitante ano de água disponível em rio permanente e no semiárido setentrional que compreendendo parte de Pernambuco dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará são aproximadamente 400 metros cúbitos por habitante ano disponibilizados através de açudes construídos em rios intermitentes em aquíferos com limitações quanto à qualidade é uma obra que está sendo considerada da maior importância para o governo segundo a presidenta Dilma mais tarde ela vai se reunir com empresários ligados aos consórcios responsáveis pelas obras ela vai se reunir em Juazeiro do Norte também no Ceará e ela disse que vai cobrar que o governo está fazendo a sua parte e que ela vai cobrar dos empresários agilidade metas e resultados concretos em relação às obras do São Francisco para que logo a população possa se beneficiar de uma melhoria do acesso à água em toda a região do semiárido essas obras em Mauriti a construção civil em geral em Mauriti é um ramo que emprega muita gente vemos aí a presidenta Dilma recebendo as explicações de como vai ser feita essa concretagem do canal de aproximação recentemente houve uma interrupção houve danificação em 240 metros do canal nessa região de Mauriti no Ceará que estão sendo vão ser recuperados essa danificação foi em função das chuvas e essa visita aí da presidenta Dilma ao canteiro de obras ela justamente acena mostra que o governo federal está acenando para a retomada das obras nesse trecho do Rio obra que é prioridade e é fundamental para a economia dessa região o projeto integração do Rio São Francisco ele conta também com muitos programas ambientais são dezenas de condicionantes ditadas pelo Ibama a renovação da licença foi expedida em 28 de dezembro de 2011 e são várias ações ligadas voltadas para a preservação da fauna e da flora e para o apoio às comunidades ribeirinhas às comunidades indígenas quilombolas que cercam os rios e a população em geral desses municípios que fazem parte do semiárido nordestino desses 390 municípios dos estados do Ceará Pernambuco Rio Grande do Norte e Paraíba que são os estados permeados pela obra hoje de manhã a presidenta visitou trechos em Floresta em Pernambuco que é um trecho em que já vai haver este ano um plano piloto de funcionamento de funcionamento dos 16 lotes 10 já estão em funcionamento dos 16 lotes previstos 10 já estão em funcionamento mais cedo a presidenta disse que o governo quer resultados em relação às obras de integração do São Francisco na primeira etapa da visita das obras em Pernambuco a presidenta diz que vai cobrar cumprimento de prazos e metas para a execução dessa obra segundo ela superada a fase de renegociação de contratos o governo agora quer resultados ela disse que o ministro Fernando Bezerra negociou os contratos reequilibrou esses contratos e agora há uma clara perspectiva de se fazer com que essa obra entre em regime de cruzeiro segundo ela e não tenha nenhum problema de continuidade essa obra disse a presidenta é estratégica para o país ela também é uma obra desafiadora prioritária para o governo e para o Brasil segundo a presidenta é uma obra que nós daremos integral apoio e agora nós queremos resultado e isso será cobrado ela ainda vai sobrevoar também outros trechos outros trechos em Mauriti e nos arredores outros trechos da obra do projeto de integração do Rio São Francisco e mais tarde ela vai ter uma reunião com empresários responsáveis pelas obras do projeto responsáveis pelos consórcios podemos voltar a qualquer momento com mais informações da viagem da presidenta ao Nordeste continue com a gente NBR TV do Governo Federal tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti